Dr. Jair, muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer poder estar com tantos amigos presentes nessa sala. Não consigo visualizar um por um, mas vejo a Carmen, a Cláudia, o Jair. É um enorme prazer poder estar aqui com vocês novamente. Peço desculpas por não falar em português, mas mesmo assim espero que a maioria de vocês possa entender a minha apresentação. Eu estou na Índia no momento, já estou em lockdown há seis meses, não consegui voltar para Boston em março, porque as fronteiras foram fechadas, permanecem fechadas e permanecerão fechadas até janeiro. Tudo que nós ensinamos em Harvard é ensinado através de aulas pelo Zoom. É claro que o atendimento médico personalizado ou presencial não é por Zoom, mas é por isso que no momento eu estou na Índia. Meus amigos, hoje eu gostaria de falar sobre como a ciência tem influenciado a saúde mental e mais especialmente o atendimento em saúde mental em países mais pobres dentro de um contexto de Covid. Eu, na verdade, temo uma nova pandemia, não a pandemia da Covid, e sim uma pandemia de transtornos mentais, especialmente depressão, suicídio e abuso de substâncias ilícitas. Todos nós moramos em países que foram muito afetados pela Covid, Brasil, Estados Unidos e Índia. Não sei se é bom ser membro deste seleto grupo, mas estes três países compartilham de algumas necessidades que são urgentes para evitar esta nova pandemia de transtornos mentais. Eu acredito que a solução esteja além da maneira como nós pensamos a saúde mental nos últimos anos. O assunto, ou melhor, a disciplina pela qual eu sou responsável, chama-se saúde global. É uma disciplina, acho que algumas pessoas estão na sala de espera pedindo para participar. Não sei quem está aceitando os convites. E não dá para eu administrar isso. Será que alguém poderia administrar a sala de espera para entrar no webinário? Saúde global é uma disciplina relativamente nova. Ela só foi definida formalmente ou oficialmente em 2009, ou seja, há 10 anos. Mas é algo que nós entendemos. Não é muito difícil defini-la. E o que ela busca alcançar. Qual seja? Certificar-se de que a saúde, o atendimento à saúde e os desfechos de saúde sejam igualmente distribuídos. entre a população. Os três países, Brasil, Índia e Estados Unidos, não só foram muito afetados pela COVID, mas também compartilham várias desigualdades. O que significa que o atendimento da saúde, a renda, não são distribuídas equitativamente entre a população em geral. Nos Estados Unidos, esse problema traz consigo a questão do racismo. Na Índia, a questão do sistema de castas. E no Brasil, a questão do racismo também. Muito bem. A ideia básica é o conceito de justiça. Ninguém deveria ter um desfecho de saúde negativo em função do seu nível social, do seu grau de riqueza ou da sua casta. E isso requer uma mudança na maneira como nós prestamos esse atendimento em saúde mental. O meu trabalho consiste em entender como intervenções especialmente em saúde mental e também como melhorar o acesso ao atendimento de qualidade em saúde mental em regiões onde existem poucas instituições que prestam serviço de atendimento em saúde mental. O grande desafio. Quando eu penso no desafio da Covid, precisamos pensar antes de como o mundo era antes da pandemia, no ano passado, antes de tantas mudanças tão dramáticas. Vamos começar falando de algo que nos faz lembrar por que nós temos testemunhado um aumento tão grande no uso de substâncias. Aqui temos um gráfico da carga global da doença. Você pode perceber que os países agrupados aqui em função do Índice de Desenvolvimento Social, que é o SDI, eu imagino que o Brasil possa ser incluído aqui neste grupo roxo, que tem um índice de médio a alto. A Índia, um SDI de baixo a médio. E os Estados Unidos têm um SDI mais alto, em vermelho. O importante é que, independentemente do país onde você mora, independentemente do nível de desenvolvimento dele, nos últimos 25 anos, houve um aumento gradual na proporção relativa da carga das doenças associadas a transtornos mentais e abuso de substâncias. Então, a carga dos transtornos mentais e de abuso de substâncias aumentou praticamente nos 50% em 25 anos. O epidemiologista sabe que isso não significa necessariamente o aumento da prevalência, e sim que a proporção de pessoas que estão em sofrimento psíquico no mundo aumentou. E há muitos motivos que explicam esse aumento. Muitos países conseguiram controlar outras doenças, saúde materna, saúde infantil, e também doenças crônicas, como doenças coronarianas. Agora, em se tratando de transtornos mentais, esse desempenho não foi bom. Também um outro motivo é a questão das mudanças na característica das populações. Os transtornos mentais, ou problemas de transtornos de saúde mental, costumam ocorrer durante a idade de um jovem adulto, entre os 15 e os 45 anos. Todos os países, existem algumas exceções, como o Japão, por exemplo, mas o que tem acontecido é que a geração dos baby boomers vem envelhecendo nos últimos 25 anos. E devido a esse rápido crescimento nessa faixa etária dos jovens adultos, nós temos visto um aumento dos transtornos mentais. nós temos um número cada vez maior no grupo de população de risco, nessa faixa etária que eu mencionei. Então, isso certamente explicaria o aumento da prevalência. Os DALIS, muito bem. Eu preciso ser honesto com vocês. Muitas pessoas não entendem o que é o DALIS. É uma métrica que não é ideal. A maioria das pessoas entendem uma única métrica, que é o número de óbitos. Essa é uma métrica muito importante para o estabelecimento de prioridades. Em termos da carga global das doenças, o número de óbitos associados especificamente a uma causa específica é de 838 mil óbitos, menos de 100 mil óbitos no mundo todo. Esse número de óbitos é associado especificamente a transtornos mentais. Agora, o suicídio, por exemplo, não é incluído nessa categoria. Por quê? Porque as doenças são classificadas no ICD pela OMS de uma forma específica. Por exemplo, o suicídio é uma causa de óbito por trauma. Portanto, não é incluído neste número aqui. É como se você tivesse cirrose hepática devido a um etilismo e você vai a óbito e o seu óbito é calculado como uma doença hepática. Nós pedimos ao grupo de estudo da carga global das doenças a calcular o número de óbitos caso não houvesse depressão, suicídio, etc. Esse grupo calculou o que nós chamamos de mortes a mais. E esse número total chega a mais de 13 milhões de pessoas por ano. O que nos mostra que os transtornos mentais é uma causa de mortalidade importante. Isso é muito sério, porque para o Banco Mundial, por exemplo, o que faz determinar o financiamento em políticas de saúde é a taxa de mortalidade, que justamente aqui está subnotificada. Outro aspecto importante é que os principais transtornos mentais estão associados à desigualdade social. Durante muitos anos, as pessoas tinham essa ideia de que transtornos mentais só os ricos tinham. Por exemplo, achavam que esse tipo de transtorno estava associado a viver em cidades grandes, ser rico e basicamente que você podia se dar ao luxo de ter esse tipo de transtorno. Só que existem vários outros aspectos que estão associados a esses transtornos. É o que vocês podem ver nesse slide. Mas também o que é muito importante é que quando você tem um transtorno mental, e já há evidências sólidas que comprovam isso, você acaba... E eu gostaria de enfatizar um atendimento de baixa qualidade. A maioria das pessoas com transtornos mentais não tem acesso a um atendimento de qualidade. Consequentemente, precisam ser atendidos por diferentes médicos, às vezes, dependendo do país, medicinas tradicionais. Também tem que enfrentar o problema do desemprego, produtividade diminuída. Tudo isso faz com que essas pessoas empobreçam. É como se fosse um ciclo vicioso. Tuberculose, saúde materna, Isso tudo irá determinar o financiamento, não só a nível de cada país individualmente, mas no mundo todo. Aqui, os principais transtornos com uma carga elevada, depressão, ansiedade e abuso de substâncias, muito associadas à desigualdade social. A pergunta é a seguinte, como o mundo tem desempenhado em termos de prestação de um tratamento minimamente eficaz? Eu gostaria de mostrar-lhes o resultado de estudos sistemáticos que analisaram qual é a taxa de cobertura destes transtornos, por exemplo, depressão, ansiedade e uso ou abuso de álcool, uso abusivo de álcool. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil e a Índia, e depois eu mostrarei o que acontece nos Estados Unidos e na Europa, podem ver aqui a taxa de cobertura dos países em desenvolvimento. O que isso nos conta é que mais de 95% da população, é claro que é um número cumulativo, eu tenho certeza que o Brasil tem um melhor desempenho do que Ruanda, mas existem também disparidades dentro de um próprio país. O Sudeste é muito diferente do Nordeste, mas vamos pensar em termos da média, e esse é o resultado. Mais de 90% da população nestes países não recebe um tratamento minimamente eficaz. É impressionante. Eu acho que não há nenhuma outra doença na qual a taxa de cobertura seja tão baixa. E é por isso que a carga dos transtornos mentais vem crescendo nos últimos 25 anos. Vamos agora ver o que acontece nos Estados Unidos, um país rico. Eles têm o equivalente a 10 mil por cento a mais de recursos em termos de leitos por capita, psiquiatras, psicólogos per capita, e também todo o financiamento que é investido no atendimento à saúde mental. Como é a taxa de cobertura nos Estados Unidos? É o que vocês veem aqui. É claro que a taxa de cobertura é bem mais alta do que em países em desenvolvimento, mas não é o que se esperaria dos países mais ricos do mundo. E dá para reproduzir isso, por exemplo, aliás, no caso do diabetes, a cobertura é de quase 95%, o oposto disso. Então, mesmo os países mais ricos que investem tanto dinheiro no atendimento à saúde, eles ainda têm uma taxa de cobertura relativamente baixa. E eu gostaria de enfatizar este ponto porque sugere que a solução para o atendimento de qualidade em saúde mental não é apenas mais dinheiro. É necessário organizar e prestar um atendimento em saúde mental, e eu falarei sobre isso mais tarde. Quando as pessoas desenvolvem um transtorno mental, eu imagino que essa situação não ocorra mais no Brasil, mas geralmente, no caso de transtornos mentais graves, é isso aqui que acontece na Sérvia, na Índia, na Indonésia e no Chad. São basicamente as instituições asilares, os famosos hospícios. São fotos de hospícios que eu espero vocês não vejam mais no Brasil. Mas, na Índia, por exemplo, 80% de todos os pacientes hospitalizados estão em instituições como essas que foram construídas pelos britânicos durante a colonização. Na África, 95% de todos os portadores de transtorno mental estão em uma instituição asilar ou um hospício. É óbvio que se todo o financiamento for investido em instituições como essa, não adianta. Quem vai querer mandar o seu familiar para um lugar como esse? Eu tenho um colega da Harvard Medical School escreveu um artigo na Lancet há alguns anos escrevendo essa situação e definindo-o como uma crise humanitária. Eu também moro nos Estados Unidos, como vocês sabem, e o desempenho dos Estados Unidos não é tão bom quanto imaginam. Nos Estados Unidos, nós não vemos essas imagens horríveis, porque o que aconteceu lá foi que o governo simplesmente substituiu as grades dessas instituições asilares. Eu não sei como é no Brasil, eu não sei qual o número de instituições asilares no Brasil, mas nos Estados Unidos, é impressionante, em 44 dos 50 estados, há mais pessoas portadoras de transtorno mental grave nas prisões do que nos hospitais psiquiátricos. Então, basicamente, o que eles fizeram foi trocar as grades de uma instituição asilar por grades de uma prisão. Agora, tudo isso que eu contei aconteceu antes da COVID. E daqui para frente? Eu só posso falar dos países que eu conheço mais, Índia e Estados Unidos. O que nós sabemos é que nos Estados Unidos e na Índia, nós teremos uma catástrofe econômica. No Brasil, eu sei que foi muito afetado pela COVID, eu não sei qual será a situação econômica, mas na Índia e nos Estados Unidos, nós tivemos a maior taxa de desemprego da história desses dois países. não estou falando aqui em comparação com qualquer outro evento. Nunca foi tão alta. Prevemos que, só na Índia, 400 milhões de pessoas terão suas vidas destruídas e serão jogadas na pobreza. Há o maior número de desempregados recebendo benefícios do governo nos dias atuais. Eu sei que os Estados Unidos também têm outros problemas. Vocês vêm acompanhando todas as rupturas sociais e políticas dos Estados Unidos com a questão do racismo e das eleições para presidente. Ou seja, os norte-americanos estão extremamente ansiosos, estressados. eu tive uma reunião com colegas meus norte-americanos que relataram taxas de depressão clínica que já chegam a um terço da população. Não estou falando daquele ah, não estou me sentindo bem, estou mal. Não. São taxas que foram validadas através do uso de escalas de rastreamento. Eu não sei quem conhece o trabalho do Angus Dayton. Ele é de Princeton, ganhou o prêmio Nobel. E, coincidentemente, ele nunca imaginaria que uma obra dele seria tão importante nos dias de hoje. mas o que ele estudou é o seguinte, por que a mortalidade nos Estados Unidos aumentou a partir de 2008, especialmente dentro da classe trabalhadora? Basicamente, o livro resume o que ele chamou de óbito por desespero. Isso é muito importante, porque o desespero não é quando você morre de fome. Não são pessoas que estão morrendo de fome, como na Índia, porque não têm acesso a alimentos. São pessoas que têm casa própria, têm o seu próprio automóvel, pessoas que moram em regiões muito bacanas da cidade. São pessoas que estão morrendo porque perderam as esperanças, seja para eles mesmos ou para os seus familiares. Geralmente, suicídio e abuso de substâncias. Vocês estão familiarizados com a epidemia de opioides nos Estados Unidos e, conforme você vai estudando mais a fundo, você percebe que isso acontece. Na verdade, o desespero psicogênico ocorre porque a analgesia por narcóticos é mais eficaz do que a analgesia por qualquer outro medicamento. de qualquer forma, a situação está mil vezes pior do que estava em 2008. Isso deve ser uma enorme fonte de preocupação para todos nós. Gostaria até de saber o que vocês brasileiros prevêem em termos da economia daqui para frente. Muito bem, agora vamos às boas notícias. Chega de más notícias. todas vocês sabem quais são as más notícias. Quais são as implicações de um estudo que ajude a transformar o atendimento à saúde? Em 2007, o MH me convidou para atuar como co-presidente de uma força-tarefa para identificar as principais intervenções e a doutora Pamela Collins foi co-presidente. Ela é chefe de saúde mental do NIH e nós juntamos um grupo de pesquisadores de todas as disciplinas associadas à saúde mental, neurocientistas translacionais, até psiquiatras, psicólogos, etc. E usando uma abordagem padrão do tipo Delphi, que foi usado para determinar quais são os principais desafios em termos das outras doenças, nós fizemos o mesmo para a saúde mental. Nós perguntamos aos membros dessa pesquisa, aos participantes dessa pesquisa, o que é necessário para conseguirmos aliviar a carga do transtorno mental. Esse artigo foi publicado na revista Nature e o que nos surpreendeu muitíssimo foi que até mesmo os neurocientistas concordaram com o fato de que o que vai ajudar não é a descoberta de um novo circuito cerebral ou de um novo psicofármaco ou de um novo marcador genético. Não, não é isso. Tudo tem a ver com a maneira como nós usamos o conhecimento clínico que nós já temos associado às dimensões medicamentosas e psicossociais. O resultado é que tudo tem a ver com a prestação do serviço de atenção em saúde mental. É claro que surgiram algumas perguntas importantes do ponto de vista de pesquisa. As principais organizações que financiam essas ações de promoção de saúde mental nos oito ou nove anos já vêm financiando doze ou treze hubs do NIH. Se não me engano, e eu acho que talvez alguns de vocês participem desses hubs, sei que há colegas no Rio de Janeiro, também outros colegas em São Paulo. Esses hubs do NIH estão espalhados pela América Latina, Peru, se não me engano, e vêm financiando vários programas de promoção em saúde mental. O Canadá também é um outro país que financia esses programas. Acredita-se que mais de 500 milhões de dólares já foram investidos em pesquisas associadas a essas prioridades que nós conseguimos identificar em 2007. A maioria dessas prioridades tem como objetivo responder a uma pergunta. Como prestar uma intervenção em saúde mental baseada em evidências e eficaz, especialmente lá onde existem poucos serviços de atendimento à saúde mental? E eu posso dizer com 100% de segurança que nós chegamos a uma resposta. Na nossa última contagem, nós já tínhamos mais de 100 estudos randomizados, todos baseados em evidência. Isso nos contextos mais diversos do espectro da atenção em saúde mental. nos Estados Unidos, na Ásia, temos tantas evidências que nós já temos várias meta-análises, revisões sistemáticas. Eu recomendo uma especificamente que foi publicada na World Psychiatry no ano passado. É a mais recente. Estuda basicamente o efeito da psicoterapia, a eficácia da psicoterapia. e eu posso dizer com toda segurança, nós já sabemos como atuar na prevenção e quais são as intervenções clínicas, especialmente se são centradas intervenções sociais, tem como contribuir. Quais são as evidências que nós temos? Basicamente, nós temos que mudar a base da pirâmide. de muitos de nós somos psiquiatras especializados, psicólogos, etc. Nós estamos todos no topo da pirâmide. Trabalhamos num ambiente ou em hospitais ou clínicas extremamente eficazes. Eu estou me referindo à base da pirâmide, ou seja, os 90% que não recebem um tratamento eficaz. E aí, a partir disso, temos que redefinir a atenção à saúde mental. Primeiro, como deveria ser esta nova atenção à saúde mental? Nós já estamos tão acostumados a achar que o que importa é a diminuição ou o alívio dos sintomas clínicos, mas segundo os portadores, isso não é o mais importante. A principal preocupação deles tem a ver com a sua recuperação social, vamos dizer assim, a manutenção da sua funcionalidade. Eles têm muitas dificuldades sociais, então, ao invés de encaminhá-los para assistentes sociais, o que essas intervenções têm mostrado é que um prestador de atendimento em saúde mental social, pode também tratar dos problemas sociais, no mínimo reconhecendo a existência dos mesmos. Isso é uma parte crucial em termos de saúde mental. Um outro o que que poderia ser redefinido é a questão da saúde global dos nossos pacientes. Eles não recebem um atendimento holístico dos clínicos gerais, tem que ser um atendimento centrado na pessoa e que trate das necessidades médicas. Isso não quer dizer que nós temos que atuar como esses médicos, mas talvez encaminhar os nossos pacientes para os especialistas. Há vários exemplos e, em função do tempo, eu não listarei todos, mas o conteúdo das intervenções é o mais importante. aonde prestar esse atendimento? Bem, ele pode ser prestado em qualquer lugar que você esteja. Na Índia, o atendimento em saúde mental é prestado na casa das pessoas. Isso é extremamente válido, especialmente para populações mais vulneráveis, por exemplo, os idosos, pessoas com deficiências físicas que moram longe dos hospitais e das clínicas graças à telemedicina, nós temos podido oferecer uma alternativa para essas populações que podem receber essa atenção em saúde mental, independentemente de onde estejam. Todo mundo, e, na verdade, quem que pode redefinir, quem pode fazer esse trabalho, qualquer pessoa que esteja na base da pirâmide, não precisa ser um psiquiatra, um psicólogo, não, o importante é que sejam agentes comunitários de saúde, pares, enfermeiras, parteiros, estou falando de não especialistas aqui, o como, bem, isso é muito importante. Eu vou falar sobre isso mais tarde, mas nós não estamos treinando as pessoas para se tornarem especialistas em saúde mental, nós temos que treiná-los a prestar atendimento em eventos muito específicos, eles serão o nosso exército que estará na linha de frente e poderá prestar um atendimento imediato num episódio agudo de ansiedade ou de depressão, por exemplo, eles serão a primeira linha de tratamento, aumentarão a taxa de cobertura, o treinamento tem que ser baseado nas competências, eu costumo dar o exemplo de como, quando você aprende a dirigir, você, para poder dirigir, você não precisa saber como é que funciona a mecânica do carro, como é que ele é montado, não, você precisa aprender quais são as habilidades necessárias para você poder dirigir o carro, no dia que você vai fazer a prova, para poder tirar a carteira de habilitação, o professor não te pergunta, o examinador não te pergunta se você sabe consertar um motor quebrado, por exemplo, então nós precisamos nos focar nas habilidades, é o que nós chamamos de educação baseada em competências, meus amigos, agora vamos olhar para a frente, como praticar esse tipo de atendimento a nível global, há 15 anos, se eu fosse falar para vocês naquela época que eu estou dizendo agora, eu não teria nenhum estudo randomizado para comprovar, há 15 anos ninguém no mundo aceitaria a ideia de que agentes comunitários poderiam prestar atendimento em saúde mental, hoje em dia todo mundo acredita, há muita evidência, nós temos um plano de ação, por exemplo, esse é um relatório independente da OMS, NCD, não sei se dá para vocês lerem o subtítulo, vocês podem acessá-lo a partir do website da OMS, e muitos colegas, ministros, chefes de estado, colegas psiquiatras, todos participaram da elaboração deste relatório e todos reconheceram a validade dessas evidências em nome do Banco Mundial que reuniu todas as evidências sobre o transtorno do abuso de substâncias, transtornos mentais e neurológicos, faz parte das recomendações do Banco Mundial para aquelas instituições que querem financiar programas. Existe um compromisso muito bem definido sobre como expandir esta rede de atenção à saúde. mental health action plan são pessoas que vivenciam um transtorno mental muito alinhado com a ideia de que os seus pares podem ter um papel fundamental quando atuam na linha de frente. O Lancet é uma revista na qual nós temos publicado muitos artigos nossos. O Jair participou em 2007 de uma série de artigos. Eu fui convidado para montar um novo grupo e montar uma comissão que determinaria quais seriam as recomendações, a missão e as recomendações baseadas nessas evidências que eu mencionei que poderiam levar à criação de uma agenda de transformação, um plano de transformação. É importante entender que o que vale é não apenas ter acesso a um atendimento de melhor qualidade e sim as ações necessárias para prevenir os problemas mentais. isso porque nós precisamos baixar a prevalência da incidência dos transtornos mentais. 28 pessoas durante 10 anos juntando todas as evidências que foram revisadas antes de sua publicação. A Theresa May, que é a primeira ministra britânica participou do lançamento e eu vou só mencionar que vocês podem acessá-lo gratuitamente a partir do site da Lancet. Quais são os principais princípios deste modelo de transformação? É claro, e eu digo isso porque quando usamos o termo saúde global, as pessoas pensam que é só em relação a países como Índia e Brasil. Não, todos os países, Europa, Estados Unidos, não há exceções, porque nesses países, como eu mostrei para vocês, não tem tido um bom desempenho na área de saúde mental. Então, a saúde mental global diz respeito a todos os países, todos os países precisam desempenhar melhor. No final deste webinário, eu contaria a vocês algo muito interessante que está acontecendo nos Estados Unidos, como os países mais ricos estão incorporando intervenções desenvolvidas nos países mais pobres. Depois, é preciso olhar para além da abordagem binária. O atendimento à saúde mental, ele é baseado nos critérios diagnósticos e no diagnóstico em si. Para além disso, nada importa. Nós precisamos de uma abordagem mais faseada, que tenha uma natureza mais dimensional. Nós não devemos nos focar em intervenções restritas. Precisamos fechar as lacunas que existem atualmente. Também precisamos entender melhor as adversidades sofridas na infância e todo o espectro deve ser levado em consideração. Também focar os nossos esforços na infância. Infelizmente, apenas um em cada dez psiquiatras é especializado na população pediátrica. Isso é um grande paradoxo, porque é geralmente nessa faixa etária que os transtornos mentais começam. Precisamos empoderar os portadores de transtornos mentais. não só em relação à qualidade do atendimento, mas também permiti-los empoderar outros portadores. É como eu mostrei antes. Nós temos que erradicar aquela situação que eu mostrei nas imagens para vocês e também aumentar a escala deste atendimento de qualidade. Nós agrupamos tudo aquilo que nós identificamos em quatro grupos de inovação. Primeiro, todo o sistema deve estar baseado em provedores não especialistas. Depois, precisamos aproveitar as ferramentas digitais o máximo possível. Agora, com a COVID, as ferramentas digitais têm ficado muito mais importantes, mas o que eu quero dizer com ferramentas digitais para os provedores de atendimento, para que eles possam fazer esse atendimento de primeira linha. São tantos os exemplos que eu poderia dar a vocês. Também precisamos reconhecer que não há um modelo ou um tamanho único. Uma minoria dos portadores talvez precise de hospitalização, mas a grande maioria poderia ser atendida por essa força de atendimento de primeira linha que não se atém somente àquela abordagem binária e sim implementa intervenções psicossociais. gostaria de concluir contando para vocês o que eu tenho trabalhado atualmente nessa tentativa de resolver essas prioridades ou atendê-las. Antes de trabalhar em Harvard, eu trabalhei durante 17 anos na área de higiene e saúde pública na Inglaterra. A minha vinda para Harvard teve como objetivo arregimentar todo o conhecimento acadêmico de tantas áreas diferentes do conhecimentos. Muitos de vocês conhecem os principais acadêmicos, pensadores, pesquisadores, não somente da Faculdade de Medicina, mas também da Faculdade de Saúde Pública e outras áreas de Harvard. Nós lançamos o Global Mental Health Harvard como uma iniciativa para juntar o potencial de todos aqueles que trabalham na psicologia, na psiquiatria, nos hospitais e montamos alguns fluxos de trabalho para alcançarmos os objetivos estabelecidos por aquela comissão. Queremos ser um catalista da transformação necessária no atendimento em saúde mental. A ideia é colocar tudo aquilo que foi pesquisado em prática, não só nacionalmente como internacionalmente. Gostaria de exemplificar esse esforço contando sobre uma iniciativa específica que tem exigido bastante do meu tempo e quem sabe no final nós podemos discutir a relevância dessa iniciativa no Brasil. A iniciativa se chama Empower, que basicamente é uma iniciativa digital, mas diferentemente do que eu disse antes, não é para ser usado pelos pacientes, pelos portadores, e sim pela força de trabalho na base da pirâmide, de tal que a gente possa escalar aumentar o alcance desse novo atendimento em saúde mental. Nós já realizamos mais de 100 ensaios randomizados, nada conseguiu ser aumentado, ou seja, expandido, ampliado. nós acreditamos que atualmente o treinamento é feito da seguinte forma, as pessoas se reúnem em uma sala e vem um especialista treinar esses participantes. Agora, imagine na Índia, nós teremos bilhões de habitantes, demoraria 100 anos para conseguir treinar todo mundo. E o que é esse aplicativo, essa ferramenta digital permite é aumentar a amplitude desse treinamento. Nós sabemos que qualquer treinamento exige uma garantia contínua da qualidade. Nós temos, então, especialistas que fazem a revisão de tudo aquilo que é passado para os participantes. São necessárias abordagens alternativas, não só em relação ao treinamento do pessoal de linha de frente, mas também a revisão do trabalho, dessa força de trabalho. Nós temos evidências muito confiáveis que aplicativos baseados no desenvolvimento de competências específicas podem ser tão bom quanto o aprendizado em workshops presenciais. Na verdade, não é nem tão bom quanto, é até mesmo melhor, no mínimo, porque todo o treinamento fica com a pessoa para sempre, você sempre pode revisitar o material digital. se eu montar um excelente currículo para psicoterapia, para depressão, por exemplo, e foi isso que nós fizemos, é possível aumentar o alcance desse atendimento em questão de semanas. Por exemplo, nós temos um currículo em Hindi, em Duque, a principal língua falada na Índia, e eu consigo aumentar o alcance deste currículo junto aos trabalhadores da saúde nas comunidades mais afastadas dos centros, das grandes cidades indianas, porque tudo é feito digitalmente. também a supervisão pelos pares. O que eu quero dizer é o seguinte, tendo adquirido as competências necessárias, as plataformas digitais podem ser usadas para fazer essa revisão ou supervisão, digamos assim, pelos pares. Você pode ouvir todas as sessões que foram gravadas e, dessa forma, você pode desenvolver metodologias baseadas em machine learning e automatizar todo esse atendimento. O Empower não só quer coletar todas essas evidências através de um conjunto de ferramentas que ajudam os prestadores de atenção em saúde mental a aplicarem tratamentos que já foram avaliados em estudos randomizados tratamentos que não podem ser proprietários, ou seja, são gratuitos, que possam ser aplicados num contexto comunitário. São só esses tipos de tratamentos que poderão ser incluídos no Empower. o Empower, o objetivo dele não é validar novos tratamentos, não, é aumentar o alcance dos tratamentos já bem estabelecidos. Nós criamos uma metodologia para o Empower, não vou entrar em detalhes, é uma metodologia sistemática, nós desenvolvemos manuais digitais e, basicamente, criamos um mapa dividido em diferentes aulas, como em qualquer outro workshop, especialmente os presenciais. Essa metodologia tem como objetivo avaliar as competências e diferenciar aqueles que sabem, que aprenderam a aplicar esses tratamentos de forma competente daqueles que não aprenderam. Tendo terminado o treinamento digital, é como dirigir. Na verdade, você pode frequentar aulas na autoescola, mas o que realmente te torna um bom motorista é dirigir. Então, nós criamos a supervisão por coaches especializados e, depois de você ter completado um número X de casos, nós temos métricas numéricas em forma de sessões terapêuticas, aí você se forma e deixa de ser trainee e torna-se um profissional formado, por assim dizer. Você pode também aprender novas habilidades. Nós já começamos a trabalhar com isso e a última parte do treinamento é quando você, na verdade, consegue replicar esse treinamento para vários outros provedores de atenção e saúde mental de linha de frente. Todo o trabalho é avaliado em função do desfecho do paciente. Você pode começar a usar ciências ou data science, na verdade, para poder prever qual é o desfecho provável com base naquilo que foi levantado e, assim, saber quais são as principais intervenções psicossociais que são as mais eficazes. Há muitos anos, eu recebi o financiamento do World Bank para realizar um estudo randomizado que foi publicado no Lancet e nós conseguimos replicar no Nepal é um manual para o tratamento da depressão baseado em evidências. O financiamento foi um grande de 14 milhões de dólares que foi concedido para replicar esse tratamento nos Estados Unidos através de enfermeiros, telemedicina e comparando os desfechos com os encontros presenciais. Mas isso para vocês entenderem, tudo o que está acontecendo e sendo replicado nos países mais ricos, mas originalmente foi desenvolvido nos países mais pobres. Sanga é um aplicativo que pode ser usado pelos prestadores de linha de frente e está disponível em 16 aulas, são módulos que precisam ser seguidos sequencialmente. Existem países nos quais a internet é muito ruim, então esse aplicativo está disponível offline também. Estamos usando essa metodologia e adaptando o currículo para os Estados Unidos. Tem sido fantástico, os dois países mais ricos, Canadá e Estados Unidos, repito, estão usando um tratamento ou uma metodologia que foi desenvolvida em países mais pobres como a Índia e o Nepal. Nós recebemos um grant, como eu disse, para adaptar para os prestadores de atenção em saúde mental nos Estados Unidos. A American Psychological Association está fazendo esse trabalho juntamente com parceiros e colegas meus. nós também estamos buscando financiamento da Bill Gates Foundation para o tratamento da depressão, um plano de tratamento com 10 intervenções que foi aprovado pela OMS em função da Covid-19. Nós estamos aplicando para financiamento para o treinamento de intervenções psicossociais mais básicas a serem aprendidas por estes prestadores de linha de frente. Serviços de aconselhamento para a comunidade. Intervenções apoiadas pela OMS e é preciso, obviamente, preencher alguns critérios para que isso aconteça. Estão chegando ao final do webinário da minha apresentação e acreditamos que nos Estados Unidos, nós estamos na Índia neste momento aqui, que é o que eu mostro neste slide. Foi a Harvard Medical School que desenvolveu essa iniciativa sem fins lucrativos e qualquer parceiro que deseje incorporar essa metodologia teria que conseguir o financiamento para isso. Nessa semana nós trabalharemos com um número de agentes comunitários cada vez maior, sem conhecimento, que passarão por uma prova e desenvolverão as competências necessárias, passarão por uma outra prova, serão considerados agentes com a competência necessária e depois se constatado que eles têm as competências e habilidades necessárias, serão considerados especialistas. Os melhores especialistas são aqueles que passaram pelo processo de atendimento dos portadores. Então, há, de fato, um ciclo sustentável. Após o investimento inicial de um ou dois anos, você terá um ciclo autossustentável. o impacto é o seguinte, há, graças, ou em função da COVID-19, há uma demanda crescente para esse tipo de atendimento em saúde mental e, especialmente, em agentes comunitários. Não estamos substituindo os trabalhadores da área da saúde mental que já existem. Nós estamos aumentando o número de prestadores de serviços em atenção em saúde mental. Fechando, o que eu vejo é que há muita ciência sendo desenvolvida nos países mais pobres e que representa uma excelente oportunidade para mudarmos o cenário em saúde mental a nível mundial. Eu acho que é muito importante não investirmos mais naqueles sistemas já conhecidos porque senão vai acontecer o que vem acontecendo nos Estados Unidos. Ou seja, temos um sistema que consome muito dinheiro e, mesmo assim, as intervenções não têm sido eficazes. Nós precisamos aumentar a base da pirâmide e temos que fazê-lo sempre orientados pela melhor ciência existente. Podemos discutir o caso do Brasil, mas nos Estados Unidos e na Índia todo o dinheiro que vem sendo gasto vem sendo gasto em abordagens muito restritas, muito fechadas. Nós precisamos desenvolver intervenções que não tenham como foco o tratamento medicamentoso, os critérios diagnósticos e o diagnóstico em si para podermos ter certeza de que todos terão acesso a intervenções em saúde mental que sejam efetivamente eficazes. Dessa forma, eu termino a minha apresentação e abro para perguntas e respostas e um possível debate. Muito obrigado, doutor Vikram, por ter aceito o convite para participar desse webinário. é uma grande honra para nós podermos ter o seu input, aproveitarmos o seu conhecimento. Eu repito, é um enorme privilégio ouvir uma pessoa com o seu nível apoiando essas intervenções alternativas, contribuindo com as suas ideias, sobre como a saúde mental pode se tornar mais acessível e aumentar cada vez mais o alcance desse atendimento. O que o doutor Graham nos contou não é muito diferente daquilo que o senhor nos contou, aumentar o acesso ao tratamento para todas as populações, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. Pessoas com transtornos mentais já foi feito muito, mas ainda assim precisamos que mais seja feito. É por isso que estamos incorporando telemedicina. Nós acreditamos que pós-Covid o cenário será parecido ao que o senhor descreveu nos Estados Unidos, uma pandemia de transtornos mentais. a prevalência de vários transtornos mentais aumentará significativamente. Então, eu diria que atualmente nós precisamos de inclusão digital também, porque essa seria a maneira através da qual nós poderíamos melhorar o acesso aos atendimentos. Isso sempre através da tecnologia. o atendimento baseado na comunidade, nós precisamos ser mais assertivos, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, não podemos ficar parados esperando para ver o que vai acontecer. Precisamos descobrir o que está acontecendo com as pessoas que moram nessas regiões mais vulneráveis, em termos de saúde mental. Muito obrigado pela oportunidade de ouvi-lo. E eu tenho uma pergunta. A questão do espectro das emoções e dos sentimentos, quão importante ele é em sociedades bem desenvolvidas, nas quais não há o que nós chamamos de felicidade. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso e depois abrirei o microfone para perguntas. perguntas. Muito obrigado novamente. Obrigado, doutor Jair. A sua pergunta é bem difícil, não sei se conseguirei respondê-la à altura, mas nos Estados Unidos a saúde mental tem sido tão afetada pelo que tem acontecido no mundo de forma geral. Chegou num ponto nos Estados Unidos, não sei se vocês assistiram ao vídeo da Michelle Obama sobre a defretão dos americanos, chegou num ponto em que se tornou uma epidemia. Por quê? pelos motivos que eu expliquei. É uma pergunta difícil. E a que medida as intervenções clínicas ou qual é o papel das intervenções clínicas num momento como esse? Eu geralmente me faço essa pergunta também. Toda a economia entrou em colapso, há uma enorme violência nas ruas, as pessoas não confiam mais umas nas outras, a uma polarização muito grande. Qual é o papel da intervenção clínica num contexto como esse? Eu tenho uma certa dificuldade para responder a sua pergunta, mas não é uma questão de escolher entre um ou outro. Nós sempre temos que desejar que a sociedade se torne cada vez mais justa. Só que talvez não esteja ao nosso alcance atualmente. Não basta simplesmente querermos criar uma sociedade melhor. O que nós estamos tentando é não seguirmos apenas a biologia, os aspectos biológicos do transtorno do transtorno mental e sim incorporar os enfermeiros, os assistentes sociais, as emoções, os sentimentos e dar a eles o mesmo peso que damos aos critérios diagnósticos, ou seja, a abordagem mais clínica. Jair, eu tenho certeza que o número de pessoas interessadas em saúde mental vem crescendo nos últimos anos, mas e eu nunca vi nenhum momento na história em que presidentes e primeiros ministros, o diretor-geral da OMS, todo mundo está falando de saúde mental atualmente. Então, nós temos diante de nós uma excelente oportunidade para nós como comunidade especialista ou que representa essa área de conhecimento entendermos o que está acontecendo ao nosso redor ao invés de nos atermos a esse poder que nós temos na mão. E é por isso que nós criamos o Global Mental Health Harvard e assim por diante e outras iniciativas. Isso é muito importante não só nacionalmente, as associações psiquiátricas de todos os países precisam se abrir para trabalhar com pessoas que não são por assim dizer parte integrante do sistema de saúde mental. trabalhamos sempre como os chefes, como se nós estivéssemos no topo da hierarquia e é isso que eu acredito que nós temos que mudar. Essa, na minha opinião, é a melhor estratégia. Nós temos um número proporcionalmente muito menor de psiquiatras do que temos de população de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais. Então, basta fazer a conta e você vai ver que essa conta não fecha. Jair, o senhor pode falar um pouco mais próximo do microfone porque eu estou tendo dificuldade de ouvi-lo. Está muito baixo. Dá para me ouvir agora? Melhorou? Ok. Temos uma pergunta da professora Sheila Caetano. um programa de atendimento em saúde mental para adolescentes. Dentro do contexto do atendimento primário. Dr. Vikram, o que tem sido feito na área de psiquiatria infantil? Eu não entendi toda a sua pergunta, mas na adolescência, quais são as principais intervenções possíveis junto às adolescentes? Essa é a sua pergunta. são intervenções baseadas na escola e regulação emocional. Mindfulness tem sido usado em algumas escolas, mas o mecanismo é o mesmo, basicamente, qual seja, melhorar a regulação emocional dos adolescentes, porque esse é um dos principais motivos de desenvolvimento de transtornos mentais. É preciso patrocinar ou incentivar atividades que promovam a regulação emocional. para a população pediátrica, ou seja, os mais jovens, o trabalho deve ser feito junto às famílias. É claro que com a COVID é mais difícil conseguir isso agora. Nós não prescrevemos... Obviamente, esses agentes comunitários não têm autorização para prescreverem medicamentos. na África subsahariana há um nurse practitioner, que é um enfermeiro que vai além daquilo que ela costuma fazer normalmente e ela começa a estudar algumas medicações, por exemplo, anti-hipertensivo. É claro que não podem prescrever anticonvulsivantes, ou antipsicótico, mas podem prescrever alguns medicamentos que não tragam nenhum risco. Por exemplo, antidepressivos, sim, antipsicóticos, não. É claro que só um psiquiatra pode prescrever um antipsicótico e, a partir e, a partir como é que um psiquiatra pode, através da telemedicina, apoiar ou prestar uma ajuda a um médico de atenção primária, vamos dizer assim, um clínico geral que viva naquela comunidade, possa supervisionar essa prescrição. todo o nosso trabalho tem como base intervenções psicossociais. E, na verdade, temos que ser sinceros, funciona para 90% da população que nos procura. e esse tem sido o foco de todo o nosso trabalho. O foco do nosso trabalho tem sido aquela população que não tem acesso a psiquiatras. Cleusa, a Cleusa fará uma pergunta agora. Olá, doutor Vikram, eu precisava falar com você de qualquer forma. É um grande prazer revê-lo. muito obrigada pela oportunidade. Sua aula, como sempre, foi maravilhosa. Voltando ao que o senhor disse anteriormente, o momento atual e como ele representa, ao mesmo tempo é um momento difícil, mas representa uma oportunidade para repensarmos o nosso trabalho, aumentarmos a conscientização em relação à importância da saúde mental. E eu acho que é, de fato, uma oportunidade única. A minha pergunta ao senhor é a seguinte. Eu sempre tive muita dificuldade quando penso em termos de saúde mental global. global. Os países são tão diferentes entre si, Índia e Brasil. Mesmo dentro desses países, há diferenças tão marcantes. São Paulo é muito diferente da região amazônica, por exemplo. Então, sempre que eu penso em um projeto, em uma intervenção, a partir do ponto de vista global, global, a sensação que eu tenho é que tudo é um modelo único, um tamanho único e não leva em consideração todas essas diferenças regionais. Então, a minha pergunta é a seguinte. Eu concordo plenamente que é preciso aumentar o alcance, escalar, aumentar o alcance dessas intervenções. mas sempre levando em consideração as diferenças em termos da maneira como o sistema de saúde organizado, as políticas públicas. Uma coisa é fazer pesquisa. Nós fazemos muita pesquisa. Outra coisa diferente é fazer com que todo esse conhecimento seja colocado em prática. Essas iniciativas globais teriam que funcionar na maioria dos contextos. Cleusa, é um enorme desafio. Atenção em saúde mental na psiquiatria. Nós fomos treinados a trabalhar com um único indivíduo que tem uma específica experiência de vida que cresceu em circunstâncias muito específicas. A boa psiquiatria sempre foi aquela que é a mais pessoalizada ou personalizada. Esse é o modelo tradicional da psiquiatria. Existem formas mais antigas, por exemplo, psicoanálise, psicanálise, na verdade. É muito individualizado. E, por outro lado, você tem todo esse enorme desafio de aumentar o alcance. Toda medicina tradicional é baseada em recomendações, em diretrizes, em protocolos, etc., para criar um benchmark. Na verdade, nós estamos falando aqui de identidade. Eu preciso deixar claro que a única coisa que é global de uma iniciativa global é o alcance. Eu entendo que, na verdade, uma pessoa que mora na Amazônia e uma pessoa que mora em São Paulo, a reação dela ao estresse é a mesma. Tudo bem que o atendimento disponível na Amazônia é muito diferente do atendimento disponível em São Paulo. Se o tratamento já foi aceito, se há o engajamento, se ele comprovadamente traz um bom desfecho, eu não vejo como essas diferenças regionais possam comprometer a eficiência desses tratamentos. Nada que eu tenho visto na ciência mostra que o cérebro das pessoas opere de forma diferente. Não há evidência nenhuma disso. O que existe são evidências de que fatores culturais fazem com que o nível de engajamento dessas populações seja diferente. O Empower, por exemplo, nós fazemos uma supervisão, passamos seis meses adaptando essa supervisão para os Estados Unidos, mudando algumas palavras, algumas metáforas, toda linguagem tem que ser adaptada. É uma adaptação cultural. Se isso não for feito, não vai funcionar nos Estados Unidos, porque o que funciona na Índia culturalmente não funciona nos Estados Unidos. Mas, basicamente, a maneira como as pessoas reagem à depressão é a mesma independentemente de onde ela more. Muito bom poder revê-la depois de tantos anos. você está no Brasil? Sim, continuo trabalhando com o Dr. Jair. Nós não envelhecemos, como o senhor pode perceber. Uma última pergunta. Nós temos 220 pessoas que estão participando desse webinário. Nós vamos traduzir a sua apresentação. e eu tenho certeza que um número muito maior de ouvintes terá acesso à sua apresentação em português. A pergunta da Laura. Há dados sobre a diferença em termos do impacto de intervenções realizadas nas escolas juntas aos adolescentes, especialmente considerando a possibilidade do uso da maconha ser liberado, ser legalizado? O senhor poderia falar algumas palavras a respeito? Sim. Estão surgindo algumas informações em relação à legalização do uso da maconha em termos dos desfechos, especialmente em termos do número de acidentes. É proibido fumar maconha se você tem menos de 21 anos. Mas como com o uso do álcool, os limites são muito restritos, ou seja, quem pode comprar álcool e quem pode comprar maconha. Existe um mercado bem grande uma demanda alta pela maconha e eu não acho que a legalização vai diretamente aumentar a prevalência de transtornos mentais junto aos adolescentes. Há evidências de aumento de eventos psicóticos em adultos em Boston, o Mass Gen, por exemplo, tem relatado que o número de pessoas que procuram pronto-socorro em estados psicóticos tem aumentado após a legalização do uso da maconha. É como se fosse um pêndulo. Eu acho que o pêndulo vai voltar à posição inicial. muito embora haja um aumento dos eventos psicóticos depois da legalização da maconha, não é a maconha que costumava ser usada há 100 anos atrás, é uma maconha produzida em laboratório, o mesmo que aconteceu com a cocaína. eu fiz uma trilha naquela junto dos incas para conhecer a civilização inca e eu experimentei a folha de coca e não teve nenhum efeito. Eu fiquei assim com um barato, mas nada mais do que isso. É uma folha selvagem. Agora, nos Estados Unidos, a maconha não tem mais nada de natural dentro dela. Ela é praticamente sintética e manipulada em laboratório. Eu acho que nós teremos complicações em termos de transtornos mentais nos anos que virão, porque os níveis de THC na maconha vendida atualmente nos Estados Unidos é muito alto. Última pergunta, Dr. Vikram. Carmen? Dr. Doutora Carmen Viana? Carmen, você está mutada. Carmen, você está mutada. o seu microfone está mutado, doutora Carmen. Desculpa. Que bom poder revê-lo, Vikram. Bom saber que o senhor continua disposto a conversar com todos nós. Uma coisa gostaria de comentar que é o que é o o Brasil é um país muito violento. Eu imagino que na Índia aconteça o mesmo. E com a Covid, houve um aumento de algumas formas de violência, por exemplo, automutilação, uma subnotificação das tentativas de suicídio e ameaças ou tentativas de suicídio, na verdade. Os números oficiais ainda não foram disponibilizados, mas também tivemos um aumento significativo da violência doméstica, não só com crianças, mas também com adultos. E, obviamente, isso tudo está relacionado à saúde mental das pessoas. Eu me pergunto o seguinte, a prevenção ou tratamento de transtornos mentais ou a promoção da saúde mental na população, na base da pirâmide social? Como isso se relaciona à prevenção da violência, especialmente junto à população infantil? Como juntar essas coisas que são muito importantes para a população? como associar esses dois aspectos que têm comprometido muito a qualidade de vida da população? Prazer em revê-la, Carmen, é uma pergunta complexa que exige uma resposta longa. É um exemplo de como a COVID ou as políticas de COVID fracassaram junto à maior parte da população. eu acredito firmemente que as políticas foram elaboradas para controlar o vírus e acabaram esquecendo dos outros aspectos da vida cotidiana das pessoas. Foi um grande fracasso. As crianças agora estão presas em casa em um ambiente muito opressivo, não só em casa, mas também nas escolas. Às vezes, essas crianças só comem uma refeição por dia nas escolas. As crianças aprendem umas com as outras, elas fazem uma regulação emocional quando estão juntas. A abertura ou reabertura das escolas foi considerada uma prioridade pela OMS. Nós não estamos falando aqui de política, não é se você acredita nesse presidente ou naquele presidente. As nossas crianças têm que estar no centro das políticas públicas e esse não foi o caso na epidemia. Isso é muito triste. Segundo ponto, existe um lockdown mundial que tem afetado as mulheres e as crianças de uma forma desproporcional. Agora, isso é óbvio que ia acontecer. Quando essas políticas foram anunciadas, o que passava na cabeça desses políticos? era preciso criar abrigos para mulheres e crianças que pudessem servir de refúgio para a violência doméstica. Nada disso foi feito. Eu tenho certeza que o impacto das políticas públicas sociais para controlar o vírus COVID vai acabar sendo uma das maiores lições que nós jamais teremos que aprender. Você não pode criar políticas públicas de saúde sem levar em consideração todo o contexto social. Foi um enorme prazer, Jair. Nossa, tão bom poder ver todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Peço desculpas novamente por não falar português. Eu sei que é um déficit meu, mas eu espero que vocês tenham aproveitado a minha apresentação. Muito obrigado, doutor Vikram. Nós nos veremos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.